Galera, bora lá, bora lá, bora lá, eu vou dar um iPhonezinho para Dudu É um iPhonezinho que eu vou dar para ele, né? É, Dudu está indo no quarto, vai fazer uma surpresa, coisa de boa para ele, né? Surpresinha, ó iPhonezinho, meu parceiro Dudu, rapaz, hoje a gente quer conversar com você aqui, o Brutinho, ó Vai para cá, Dudu Quer fazer um negócio sério com o Tic agora Quer dizer, é uma surpresa, né? É uma coisa boa para ele Coisa boa, Dudu, vai para cá É uma coisa boa para a Dudu O Brutinho estava aqui, querendo fazer uma coisa de boa para você E ele, além de querer fazer essa coisa de boa para você Vai registrar aqui, ó Está registrando aqui, gravando Para a galera ver que ele também gosta de você E faz coisas de boa com você Coisas boas Lembra só me xingando, né, bicho? Olha, Dudu, olha para cá, Dudu Dá atenção aqui, rapaz Tem isso aqui, ó Oxe, calma, rapaz Relaxa, Dudu É coisa boa para tu, rapaz Fica calmo, só para assistir Fica calmo, explica aí para ele, Dudu Eu acordei com o coração bom Já conversei com o Márcio Já conversei com a mamãe Já conversei até com o papai, já E eu decidi pegar meu iPhone Meu carregador Meu fone Meu chip Até a capinha que é nova Está aqui dentro também Já está no celular E eu decidi Que dá o iPhone hoje Vai dar para ele mesmo? Dá para ele Colocou tudo dentro da caixinha Vai dar para ele? Está tudo aqui dentro Ah, Maria E tu vai fazer para quê, Dudu? Para tu mexer Para tu usar, jogar, fazer tudo Para tu mexer É porque, pelo que eu estou entendendo É porque tu via o reclamando do Android ali É, o Android fica reclamando aí direto E agora Agora está aqui, ó E aí, Dudu? Fazer um novo para tu E aí, Dudu? Dá atenção aqui, Dudu, rapaz Deixa esse jogo de mão, rapaz Ele está falando a coisa séria contigo, rapaz Falando um negócio sério, moço Tu vai querer? É, tu vai me dar e eu vou ficar E tu vai ficar com o quê? Um ou outro, não tem um Android ali, ó Tem um Android ali Rapaz, é um iPhone Tu nunca não, Dudu Não vai querer não, moço Um iPhone Tu vai me dar para o do que? Para tu mexer, para tu jogar Para ele fazer um bocado de coisa Brutinho, vai ficar com o Android ali Só por um mês Ele vai comprar outro iPhone Superior a esse É por isso que ele quer te dar esse aí, entendeu? Mas esse iPhone aí é liso Roda tudo Roda tudo, tudo, tudo Roda tudo, tudo, tudo Oxe, rola tudo Para mim, tu quer me dar Homem, se eu já tenho outro Eu já tenho outro Eu vou comprar outro daqui a um mês E eu estou te dando isso aqui Para fazer uma boa ação, hein Vou até gravar, ó Para a galera ver aqui Para a galera ver Essa boa ação que eu estou fazendo para tu Mamãe vai brigar Eu sei que tu está fazendo ideia Só quando eu pegar Tu dizer para ela Quando ela brigar com eu É não, rapaz Ela não vai brigar contigo Ó Ele já conversou com tua mãe Já falou comigo, com teu pai Eles já estão sabendo Tu está com medo de tua mãe, Dudu Já estão sabendo de almoço Que história de mamãe ia ficar sabendo E ela ia brigar por quê? Como é que o grupo vai estar Porque ela não é seu e tu quer brigar Não, o celular é meu, não é dela? Então é dele, rapaz Foi eu que dei para ele E ele está te dando agora Porque ele gosta de você Tu não vai aceitar não, Dudu Não vai brigar Tu está com medo de tua mãe? Não vai brigar não Dudu, escuta o que nós estamos falando aqui Já conversei com mamãe Já conversei com papai Já conversei com o Marco já Dudu, está tudo dentro da caixinha Tu vai pegar Vai logar teu Free Fire Tua mãe não vai dizer nada Isso não precisa se preocupar, Dudu É só tu dizer assim Eu quero, ele está fazendo uma coisa de boa com você Você tem que aceitar, senão E aí? Não tem pergunta para a minha amiga, não? A mãe não vai brigar, não? Ele está com medo de dar uma mulher É só tu pegar o celular O celular é teu, é só tu pegar Dudu, presta atenção, Dudu Presta atenção Ele está querendo fazer isso Para a galera ver Que ele faz coisas boas com você Eu também faço coisa boa para tu, bicho Tu não vai querer, não é? Não vai foda Hã? Teu iPhone É É o dele É não, é, é não, é Porque eu vou te dar agora Porque ele gosta Você vai ficar com quem? Eu vou ficar com o outro, Androla Ele já falou mil vezes Vai ficar com o outro Dudu, pelo amor de Deus Dudu, tu não está querendo o iPhone, não, Dudu Vai querendo ou não? Ele já falou comigo, escuta, ó Ele já falou comigo Falou com teu pai Com tua mãe Com todo mundo É só tu pegar, abrir Brutinha, celular é bom para jogar Free Fire É melhor, né? Tô doido, celular puxa a capa sozinho Célula é liso, 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 liso Roda liso, liso E é teu agora? O celular puxa a capa sozinho, ó Se brincar Meu Deus do céu, Dudu Ele está dizendo que é bom Não precisa ter vergonha de nada, não Não precisa ter vergonha de nada Nós estamos filmando aqui Só para mostrar para a galera Toma, amor Tu pode ficar tranquilo Tua mãe não vai falar nada Nada, nada, nada Ninguém vai falar nada Ninguém vai falar nada É só tu pegar o celular e não bater o jogo Mexer Já era E isso, rapaz Não precisa Pode ficar Pode ficar com ele de boa Entendeu? Só a caixa é bonita, ué A caixa é bonita? Meu filho A caixa? A caixa? Oxi, e é porque tu não abriu ainda? É porque tu não viu o celular Tu não é não Conhece o celular não Se eu vou ficar com esse daqui Me dá o outro para o meu Deus Pois é, rapaz Pode fazer E o que é que tu acha, Dudu? É Não vai abrir não, Dudu Pode Cuidado no quebra Eu vou dar uma boação para o Manu Ele deu celular para o Manu Segura com as duas mãos Ei, Dudu Com as duas mãos Faz assim Para não derrubar É melhor ele abrir só em casa, né não? E eu estou abrindo só em casa, Dudu? Quer abrir aqui? Não, abre logo, abre logo É melhor, abre logo Abre logo, abre logo, mesmo Eita, Dudu Vai logar o Free Fire agora E o que é isso daqui? O que é isso daqui? Teu presente Um iPhone Uma pedra Não, pô Aí é um iPhone, é Novo, é um pedra-fone, né, mano? É, é um pedra-fone Quando o modelo veio assim Ele vem em duas cores Ei, deu errado aí, Dudu O que faz isso aí, né? Dizem que tu não ia dar nada bem Hã? Dizem que tu não ia dar nada bem Eu sabia que não ia dar nada Já está acreditando Isso aí, tem o iPhone aí Deu o teu pedra-fone aí, ó Pedra-fone novo, hein? Oxe Pega e encoa essa peste Não, não compete Mas vai saber Pega aí Quem? A charme Aí, ó, gente Encosta aqui, manda tu quebrar no muro Vai me quebrar no muro, tá bem, cara? Eu quero Tudo no muro, velho Dudu ficou furioso Tô merecendo bem Tô merecendo, tô merecendo Tô merecendo, menino Caramba Ei, Dudu O cara aprontou com tudo Dudu, e agora? Não vai pra cá Só não, não é o telefone que tu ganhou É, acho que enfia na goela Cão E o que foi? Sá Sapetou Me respeita, menino Tu devia até estar brincando com as tuas bonecas, escravado Sem boneca e tu Pra lá, todo velho E tu Eita, rapaz, Dudu Sapetou 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 Dudu, rapaz O seu sapo O cara aprontou contigo, Dudu Tu vai deixar assim, né, Dudu Essa peça enfia na goela Hehehehe 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 Olha, quebrou até a caixa do celular Ei E quebrou Ei A boca acaba tudo vendo no tempo Hehehehe Graçado E agora, Dudu? Também Também é um como Eu quero estar sabendo, desgraçado Vai Como é, Dudu? Gosta aqui, moda de matar enforcados Como é, Dudu? Ei, Dudu Tu falou o que? Tua mãe vai ficar o que? Sabendo Vai? É De quem é que vai dizer? Mas ela vai comprar mais boneca pra tu Hehehehe Tá bom, ela compra boneca pra mim Eu brinco com as bonecas Brinco com o teu celularzinho aí agora, Dudu Eu não quero medo de nada, não Brinco com o teu celular, brinco com o teu celular Hehehehe Brinco com o teu celular Alô, botei o teu Free Fire? Vai pra lá Lô, botei o teu Free Fire Não me corta não, Dudu Olha um brinco Dão um muro Que sapo? Dão um muro no meio do olo Dudu ficou furioso, bicho, olha Corta aqui de novo Desgraçado Tem medo? E apanha Rapaz, né? E apanha Apanha de que? Ele não apanha Apanha de tu Sapo Sapo Apanha direto Dito não apanha Ei, Dudu Ele é muito é o que? Apanha de um sapo Apanha de tu É muito é um foda Eu quero ver tu encostar aqui Encosta aqui Encosta aqui Encosta aqui Olha Cuidado Engraçado Quer ver essa cadeia de teus pinhaços? E aí, Dudu? E aí, Dudu? E agora, Dudu? Olha como ficou a caixinha ali, ó Olha como ficou a caixa aqui, ó E aí Vem, que eu quero mais Pega o teu celular, rapaz Pega o besteira Pega o celular Pó, olha, olha Ei, rapaz, e a pedra, cuidado Engraçado Pega o teu Tu não vem para cá não, o besteira Ei, Dudu Dudu Agora Ei, Dudu, vem cá Relaxa, rapaz Ei, Dudu, o cara plantou com tudo Vem para cá Infeliz O cara ficou furioso, Betinho Até a caixinha tem um tiro dado Quando quer um carro do outro seadão Viadinho Viado Viado é tu, saco Pra mim tem um carro Como é tu, Lumbri? E tu nem mulher tem pra ser coro Pega as duas jumentas Ei, tu também não pega não Tu pega as duas jumentas Que eu sou tu Que eu sou tu Lumbri Amarrada bem ali aqui, tu pegou Ei, Dudu, rapaz Tu vai dizer para tua mãe mesmo? Vou, vou dizer para a mamãe, para papai Olha o pelo do papai Papinha Desgraçado Desgraçado Ei, Dudu Dudu, Dudu, rapaz Espera aí, rapaz Corro manta É, Brutinho, o cara ficou furioso O cara ficou furioso Ei, para cá de novo, vou jogar tua cabeça na privada e dar a escada Encoste Pede pra tu encostar Ei, Dudu Pois pede para a galera deixar o like aqui Dudu Não, não, não Oi? Não, não, não Vem, olha para cá Pede para a galera deixar o like aqui Eu não quero ver nem o like aí, não Não, não, não E os que estão inscritos é uma de se descrevendo essa miséria Isso aí é para tu aprender, burro Vai nunca mais me xingar, sapo Olha lá Não, não, não